Essa é Lourdes. Lourdes estava começando seu negócio e buscava um plano de saúde. Mas o plano não tinha ampla rede de médicos especialistas e nem atendimento de excelência. Nada do que ela queria, sabe? É Lourdes com um plano assim, só fazendo muito malabarismo. Mas você não precisa de malabarismo pra ter o melhor plano empresa. Vem pra Unimed Fortaleza. É mais do que cuidar. É investir na sua empresa. Então, vamos lá.